Música Kiko não resistiu e tive que trazer Fernanda Pintor pra cama de novo. Agora ela vai contar a experiência dela na Itália. Antes disso, já vou avisando que ela é poliglota, por isso que o francês dela é perfeito. Quem não assistiu o programa passado, é fácil. É só acessar jornalipanema.com.br, entrar no ícone Pantv, lá tem todos os programas que já passaram na TV. Fernanda, tudo bem com você? Agora eu queria que você contasse sua experiência na Itália, como foi? Tudo ótimo, obrigada por estar aqui novamente, um prazer. Então, prazer também foi estar na Itália. Nós começamos em Veneza, onde nós fizemos um passeio de gôndola super romântico, com serenata. E foi bem bacana, apesar do medo que nós passamos no grande canal ali, que balança tudo. Mas é muito, além de divertido, é lindo de ver tudo aquilo, né? Muito interessante a cidade. E também foi lindo de ouvir a serenata. Havia dois homens, né? Um tocando um instrumento e o outro cantando, o Solimi e outras delícias da Itália. Daí, falando rapidinho, né? Nós fomos a Florença, e Florença é uma cidade encantadora. Ela, como nós fomos na primavera, estava tudo muito florido e também muito perfumado. Uma cidade toda perfumada. Onde quer que você vá, você sente um perfume de um... Eu não sei dizer que flor que é, mas ainda vou descobrir. Mas a Florença é a cidade da Renascença. Então você vê obras, obras mesmo de arte, de grandes artistas como Michelangelo, na rua. Então você, a cada esquina, você se depara com uma piazza encantadora. Você se depara com uma fonte belíssima. E fora comida. Olha, na Itália, eu vou dar uma dica. Não comam pizza, vão a uma tratoria, comam massa. Que é divina dos deuses. E os sorvetes, claro, né? Uma dica é o Grom, que tem em Florença e tem em Roma também. Vocês vão se deliciar. Fernanda, interrompendo só você um pouquinho. Kiko, esqueci de dizer. Fernanda é poliglota, ela fala quatro idiomas. Eu sei que ela passou por Roma e ela assistiu uma missa no Vaticano, do Vaticano, com o Papa. Conta a história pra mim. Então, nós fomos a Roma, por fim, para os 110 anos da Harley Davidson. Meu irmão tem uma Harley, uma berrote. E nós fomos pra prestigiar o evento. E teve uma missa. Um domingo, a celebração foi pra homenagem a esses 110 anos da Harley. E o Papa que rezou a missa. Foi no Vaticano, foi belíssimo. Ele falou muito bem sobre a vida. E esteve ali pertinho da gente, com aquele sorriso encantador, com aquele carisma todo. E nós até comungamos. Então, foi um domingo maravilhoso, abençoado, realmente. Do hotel onde nós estávamos, nós víamos o Vaticano. E aquilo, pra gente, foi mesmo, sabe, um presente de Deus. E dali nós saíamos e íamos passear a pé, porque Roma dá pra você fazer a pé todos os pontos importantes da cidade. Então, você pode ir ao Colosseu, você pode ir ao Palatino, a cidade, a parte antiga de Roma, né, da cidade romana, que é das ruínas. E depois, ali, você pode ir pra Piazza Venezia, que lá tem um monumento, eu acho que é o mais bonito de toda a Europa. Que é o de Vitória Emanuele, que é todo em mármore branco. E dali você vai pra Piazza Navona, que é onde tem a Embaixada Brasileira, que eu queria ser diplomata, por isso que eu sei as quatro línguas. E queria ter, né, trabalhado lá. E realmente, eu acho que quem trabalha lá tem uma vida, assim, muito gratificante, né, pela beleza que vê todos os dias dos monumentos, das fontes. E dali nós podíamos ir à Fontana de Treve, jogar moedinha, que eu joguei porque eu quero voltar a Roma. Hoje um valor alto, porque eu quero voltar várias vezes. Daí nós fomos ali à Piazza de Espanha, que tem aquela escadaria maravilhosa. Dali você entra numa rua com lojas de grife, assim, que deixa os carfereiros no chinelo. Fernanda, agora conte pra mim, que eu sei que você já contou nos bastidores, a diferença do homem francês pro italiano. Você achou que eu não ia perguntar? Então, eu fui à Roland Garros, né, onde me chamou a atenção, primeiramente, o homem francês. Porque lá eles vão de paletó a gravata, ou mais simplesinho, de camisa e calça social. E eles são bonitos, são altos, magros. E eu achei eles sedutores. E eles são mais ousados, no meu ponto de vista. Pelo menos comigo foram. Quiseram tirar foto, né, queriam que eu ficasse lá. Um lá falaram assim, nossa, você fala muito bem francês, você mora aqui? Não? Ah, então você vai ficar? Eles vão embora. Mandando minha mãe, meu irmão embora. Não, você fica. Agora, os italianos são sedutores, eles encaram, eles seduzem com o olhar. E eles, assim, são chiques. Vivem na moda com aqueles lenços, né? Então, eles são realmente, assim, os mais sedutores. Fernanda, mais uma vez, gostaria de agradecer por você ter participado do IPA TV, o meu quadro, Na Cama com o Paulinho Godói. Se você perdeu o anterior ou os outros, é simples. Acesse jornalipanema.com.br, entra no ícone IPA TV e tem todos os programas anteriores. Você assiste quantas vezes você quiser. Fernanda, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço. Foi uma delícia ter estado com você duas vezes na cama e aqui no IPA TV. Um beijo a todos. Falamos em nome de gráfica para todos, preço, prazo e qualidade num só lugar. Um beijo para vocês e boa semana. E não é um ano e mais, mas direi preta e não trova.